Em todo o Brasil está acontecendo a campanha nacional de vacinação, não é diferente no município de Sapezal que também está realizando esse trabalho em todas as unidades de saúde, mas no sábado dia 20 acontece aqui em nosso município o dia D de vacinação e é esse o assunto que a gente vai falar aqui com a Ana Paula que é a coordenadora de vacinação aqui do município de Sapezal. Ana Paula, quem deve procurar as unidades nesse dia D? Então, agora nessa primeira fase a gente faz com os grupos prioritários, que entram as gestantes, as puérperas, os idosos crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da área da saúde, trabalhadores da área da educação, da segurança pública e os pessoas que têm as comorbidades, né? Idosos também? Idosos, gestantes, puérperas, né? Essa vacinação é para esse público em específico, né? Dia D é para aquelas pessoas que não podem vir no dia a dia em horário expediente? É, na verdade esse dia D acontece no... é nacional mesmo, né? É um dia escolhido pelo Ministério da Saúde, então daí fica agora no sábado. E essas pessoas, elas têm que trazer algum documento no dia para poder fazer a vacinação, sua carteirinha, como é que funciona? Não, com certeza. Precisa-se do cartão cidadão e do cartão de vacina. As unidades que estarão realizando a vacinação nesse dia D? Unidade 1, que fica aqui próximo ao SAMU, a unidade 5, que fica localizada no bairro do Zequinha e a unidade 6, no Águas Claras. O horário que vai ser feito esse trabalho em atendimento? Das 8 às 17 horas. Então, as pessoas, então, têm o dia D e também têm as unidades que vão estar vacinando no dia a dia? Isso. E quem não conseguir comparecer no sábado, durante a semana, até o 31 de maio, está em todas as unidades. E quais as principais vantagens para a população, né? Estar vindo e procurar essa vacina? A gripe é uma entrada para outras doenças também, né? Isso, com certeza. Ainda mais nesse tempo que a gente está todo mundo ficando doente, principalmente as crianças e os idosos, né? Então, é bastante importante.